Sabe o medo do fracasso? Atormenta muitas pessoas. Para algumas, esse medo as impulsiona ao trabalho e a se empenharem mais e mais. Para outras, ele se torna uma barreira e gera tensão, o que faz com que elas percam o controle e tomem decisões erradas na vida. Mas o que é o sucesso e o que é o fracasso? Isso depende do ponto de vista de cada um. Entenda, a mesma nota numa prova pode significar motivo de alegria para um e tristeza para outro. Por isso é difícil definir o que é sucesso e o que é fracasso. A Bíblia não esconde que muitos dos mais valorosos homens de Deus fracassaram algumas vezes e até apresenta uma lista dos seus fracassos. Por exemplo, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Elias enfrentou 450 profetas de Baal, mas fugiu de uma mulher. Davi enfrentou Golias, mas cometeu adultério e homicídio. Pedro afirmou que enfrentaria tudo por Jesus, mas negou que o conhecia por três vezes. Sabe, Cristo ama e dispensa sua graça aos fracassados. Ele não desiste de nenhum de nós. No texto de Lucas 14, 15 ao 24, Jesus contou a história de um homem que resolveu dar uma grande festa. No entanto, todas as pessoas que foram convidadas deram desculpas para não comparecer. O homem, então, ficou com raiva e mandou seu empregado ir até as ruas e becos para chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, todos que encontrassem, para irem a sua festa. Jesus queria mostrar com essa história que o reino está aberto àqueles que são considerados fracassados pela sociedade. O seu reino é para os esquecidos, para os marginalizados, para os desprestigiados. As pessoas conseguem entender a graça de Deus quando a presenciam sendo vivenciada na vida de outro ser humano. Quando o cristão é rápido em julgar e relutante em perdoar e preconceituoso, dificilmente as pessoas que estão ao seu redor acharão que Deus é gracioso. Pense sobre isso. Quando alguém enfrenta um fracasso pessoal e, em seguida, tenta voltar ao convívio dos irmãos, sempre deveria ser recebido com uma grande festa. E não o contrário. O corpo de Cristo precisa demonstrar que só pela graça é possível aceitar e até celebrar o fracasso. Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3. A palavra de Deus diz, Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Sabe, a partir do texto de Lucas 17, versos 3 e 4, Nós podemos destacar cinco diretrizes apresentadas por Jesus a respeito do pecado e do perdão. Primeiro, a ofensa. Podemos definir pecado como qualquer falha em amar a Deus e ao nosso próximo. Quando pecamos contra alguém, violamos a lei do amor. E essa violação precisa ser tratada. O perdão é a receita divina para tratar a quebra nos relacionamentos. Precisamos perdoar e ser perdoados constantemente. Em segundo, a confrontação. Jesus diz que a pessoa ofendida deve confrontar aquele que o ofendeu e repreendê-lo. Observe que Jesus não disse para nos vingarmos ou explodirmos com raiva. A repreensão paciente e amorosa visa o arrependimento. É Deus que nos capacita a confrontarmos com amor. O terceiro ponto é o arrependimento. Jesus colocou o arrependimento como condição para o perdão. O arrependimento gera uma confissão de culpa e um pedido humilde de perdão. Isso não significa que a pessoa está livre das consequências do seu ato. Um quarto, o perdão. O perdão é o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. O perdão anula os motivos que causaram o distanciamento, a frieza, a amargura entre as pessoas. O perdão permite que o relacionamento se restabeleça com sinceridade e amor. E por último, e não menos importante, a restauração. Depois do perdão, vem o alívio. Enquanto o problema não é resolvido, paira no ar um clima tenso e pesado. O arrependimento e o perdão trazem restauração ao relacionamento. Assim como Jesus faz uma festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados, também deve ser essa a nossa atitude diante de uma reconciliação. Lembre-se, o perdão faz parte do nosso dia a dia e precisa acontecer em todos os nossos relacionamentos. Jesus ensinou que devemos agir com amor, da mesma forma como Ele age conosco todos os dias. Ele nos perdoa sempre. Nós também devemos pedir perdão e perdoar sempre. Se você tem dificuldades em perdoar, peça a Deus que renove o seu coração. Jamais esqueça de que Ele ama muito você, apesar de todas as suas falhas. Pense nisso. Escreva nos comentários a seguinte frase. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Deixe seu like no vídeo e deixe Deus te usar, compartilhando essa palavra com quem você ama. Essa palavra pode mudar o dia de alguém. Agora fique até o final, porque eu quero orar por você e sinta poderosamente a presença de Deus aí, onde você está. Senhor Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, de graça, de amor, louvado seja o Teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração neste tempo. Palavra que vem nos trazer mesmo uma reflexão importante em relação ao perdão. Primeiro, Pai, a importância de entendermos que devemos perdoar. Depois, Pai, que sempre que temos dificuldade e falhamos em amar ao Senhor e amar o nosso próximo, estamos pecando, estamos violando a lei do amor. E isso precisa de tratamento. Depois, Pai, que entendemos também que com o perdão não significa estar livre das consequências do nosso ato. Porém, o perdão, Pai, é o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. E com isso, gera a restauração, que promove a aproximação daquilo que estava distanciado, o aquecimento daquilo que estava frio, a alegria junto àquilo que era tristeza e amargura. Pai, que nós possamos estar sempre dispostos a amar e a perdoar, tendo o nosso amado Senhor Jesus como modelo e exemplo em todas as nossas ações. Pai, nós precisamos do Teu Espírito porque entendemos que o Teu Espírito é que nos convence de todo o pecado, justiça e o juízo. Pai, quero colocar diante do Teu altar cada lar, cada vida que ora conosco neste tempo. Pedimos as Suas bênçãos e a Sua proteção. Que tenhamos um dia de paz, um dia de vitórias para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Pai, acima de tudo, eu quero colocar hoje diante do Teu altar, Pai, a nossa oração. Em favor realmente, Pai, daqueles que se sentem menosprezados, desprestigiados, marginalizados e até mesmo esquecidos. E até mesmo a gente, Pai, em muitas situações, nos sentimos assim. Que possamos entender, Pai, que o Senhor, independente das circunstâncias, Pai, o Senhor dispensa graça e amor para cada um de nós. Pai, que possamos ter um comprometimento de orarmos a Ti, Pai, de estarmos na Tua presença, de buscar mais e mais da Tua face, Senhor. A cada manhã, a cada alvorada, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que isso possa queimar no nosso coração. Que o desejo de estar na Sua presença seja algo real em cada um de nós, Pai. Entendendo que este é o motivo que fomos criados para nos relacionarmos contigo e fazermos, Senhor, a Tua obra neste tempo. Ó, Senhor, que possamos entender também que quando nos prostramos diante do Senhor, nos alimentamos da Tua palavra e precisamos dela para viver, porque ela traz esperança, ela traz paz e, acima de tudo, ela nos dá a sabedoria do Senhor. Por isso, Senhor, enche-nos com Tua gloriosa presença. Nós oramos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.